Eu não abandonei a minha filha, então era a opção que eu tive no momento. Nesse dia a Verônica chorou muito, foi um momento ímpar. Meu nome é Diana Luísa Schwerst, sou servidora do IFMT Campus Campo Novo do Paracis, nascida na cidade de Medianeira, no Paraná. Sou a filha mais velha de três irmãos. Desde sempre eu tive que ser forte, buscar o meu espaço. A minha educação sempre foi uma instituição pública. Desde que eu me lembro por gente, eu falava que eu ia me formar e eu ia embora para o Mato Grosso. E assim, quando eu terminei a graduação, um primo foi passear para o Paraná, um primo de sorriso, e aí eu peguei carona e vim para o Mato Grosso. Aí em 2006, eu caso com um colega de trabalho, e em 2008 nasce a Verônica Luísa. Aí após a licença maternidade, eu achei que não poderia mais continuar com aquela rotina. Entrava a trabalhar às seis da manhã e saía às seis da tarde. Para uma mãe, eu achei que seria puxada essa rotina. Então eu fui trabalhar no comércio durante o dia, e à noite, finais de semana, eu trabalhava de manicure. E algumas vezes foi necessário que os nossos vizinhos, o seu Darcy e a Bete, auxiliassem na compra de leite e fraldas para a Verônica. Foi uma época bem difícil. E aí em 2011, aparece a oportunidade de trabalhar como instrutora, professora no Senai, na área de alimentos. Só que precisava viajar. E a Verônica, nessa época, ela tinha três anos. Mas não tive opção. Em torno de dois meses e meio, eu ficava na cidade de Matupá. Trabalhava oito horas por dia, de segunda a sexta. Eu saía de Sinop no domingo às três horas da tarde, e retornava para Sinop para amanhecer sábado. Então, durante dois meses e meio, essa era a minha rotina. E aí teve uma ocasião, que eu fui fazer uma abertura de um curso de panificação, lá na cidade de Matupá. E uma senhora pediu, né, de onde que eu era. Eu comentei sobre minha rotina. E aí ela me falou que nunca iria abandonar a filha do jeito que eu abandonei. Até hoje, isso me marca. Me marcou porque eu não abandonei a minha filha. Então, era a opção que eu tive no momento. O pai da Verônica, ele teve um caso fora do casamento e tinha um filho. E aí eu me separo, ergui a cabeça e fui em frente. Andando pela rua em Matupá, eu recebo um mensager da professora Cassiana, pedindo se eu tinha interesse em assumir o concurso de técnica em alimentos e laticínio em Campo Novo do Paracis. Não conhecia Campo Novo. O salário era metade do que eu recebia, mas eu tinha oportunidade de ficar mais tempo com a Verônica. Então, arrumei as minhas coisas e partimos, nós duas, para Campo Novo do Paracis. No primeiro Dia das Mães em Campo Novo, eu fui na homenagem do Dia das Mães. E nesse dia, a Verônica chorou muito, porque ela não acreditava que a mãe dela pudesse estar participando do evento. E aí eu falava para ela, mas eu falei que eu ia. E ela falava, mas você sempre falou que ia no Dia das Mães e nunca aparecia. Foi um momento ímpar. Em 2018, eu caso com o Elcio, que é o enfermeiro do IFMT. Em 2020, durante a pandemia, nasce a Lorena Luísa de Souza, a nossa pequena. Eu comecei a refletir sobre muita coisa. Quem eu era, por que eu era, que era a mulher, a mãe. Por que eu estava fazendo tudo aquilo, em qual seria o motivo de fazer o mestrado, além da remuneração. Aí, no ano passado, eu e o Elcio ingressamos no mestrado para o AFPT, do IFMT. E agora eu apresento a vocês a minha razão de viver, as minhas filhas. A Lorena, a minha pequena, e a Verônica, a minha primogênita. E eu desejo que as minhas filhas tenham o orgulho da mãe delas. E que nesse Dia das Mães, desejo que as mães sejam vistas. Deixemos de serem visibilizadas, pois a carga atribuída à mulher e à mãe é imensa. Feliz Dia das Mães!